Outro dia me levanto sem teu amor Me afastei da tua presença, meu Senhor Descuidei minha comunhão, não estou em oração E minha decisão, eu sou meu eu Foi de pouco a pouco que te deixei de lado Já não quis mais escutar tua voz E fui me tornando, é um ser que vive Todos os seus dias sem amor E mesmo sabendo que sem ti nada era igual Fui me conformando até que não podia mais Tua presença, minha vida era o que dava amor Tua presença, minha vida trazia amor Quando não estás, meus problemas só aumentam Os meus erros me escurecem Tudo fica tão confuso Tudo em mim se desvanece Quando não estás, tudo fica tão difícil Tantas coisas me preocupam E esqueço que um dia O impossível tu fizeste E acontece tantas vezes Que eu me esqueço do teu amor Do que fizeste no passado Minha mente apagou Quero descansar em ti Toma minha cruz O tempo passa e passa E não consigo mais voltar Eu preciso que me ajude a vencer Essa é uma batalha Que lotou com meu ser Que a natureza não me deixa ver Eu sei que há um conflito em meu interior Meu sangue é impuro e pecador É aqui onde Tua graça me ensina que morar Nada que me afaste do meu piador Sinto que me acusa Sinto que me acusa Sinto que me acusa Uma voz para me lembrar Que fui muito longe Agora não posso voltar Entendi que Tu nunca te afastas de mim Se te calhas é porque eu decidi Quando não estás Meus problemas são o mental Os meus céus me escurecem Tudo fica tão confuso Tudo em mim se desvadece Quando não estás Tudo fica tão difícil Tantas coisas me preocupam E esqueço que um dia O impossível Tu fizeste Quando não estás Quando não estás Meus problemas são o mental Os meus céus me escurecem Tudo fica tão confuso Tudo em mim se desvadece Quando não estás Quando não estás Tudo fica tão difícil Tantas coisas me preocupam E esqueço que um dia O impossível Tu fizeste E acontece tantas vezes Que me esqueço do Teu amor Do que fizeste no passado Minha mente apagou Quero descansar em Ti Quero descansar em Ti Quero descansar em Ti Tuma minha cruz Enquanto eu pego Enquanto eu pego Mas eu pego Graças ae E추 Peç Sou Para nós Peçoe Coates